Dias repletos de novidades aqui na Prefeitura de Suzela. E você confere agora os destaques no Resumo Semanal. Unidade de Saúde da Família Dr. Eduardo Nakamura no Miguel Badra passa por revitalização completa, além de receber mais um médico, três agentes de saúde e um auxiliar administrativo. As novidades para a saúde não param. Nesse sábado teremos a inauguração da Clínica da Mulher. Aquaply está de volta. Após ser vandalizado, o equipamento precisou passar por manutenção e já está de volta para a diversão de toda a família suzanense. Suzana implanta projeto pioneiro de combate ao Aedes aegypti. O Aedes do Bem utiliza mosquitos machos geneticamente modificados criados a partir de estudo da Universidade de Oxford para reduzir a quantidade de transmissores. Muito bacana, né? Guarda Civil Municipal localiza 660 porções de entorpecentes e prende suspeito por tráfico. Essas e tantas outras ações da nossa GCM são compartilhadas diariamente no nosso Twitter, o Novo X. Que tal conferir? Acesse a arroba pré-suzana e fique por dentro. Essas e outras notícias são compartilhadas diariamente nas nossas redes sociais. Já segue a gente para não perder nada. Nos vemos na sexta-feira que vem. Tchau! Tchau!